Olá pessoal, meu nome é Luciano Leite e hoje eu vou mostrar para vocês como resolver o problema de barulho da lavadora LTC10 Electrolux, no momento que ela começa a tirar água, ela começa a fazer um rompe, vamos ver como resolve nessa lavadora este barulho, quando ela começa a tirar água, ela faz esse barulho barulho na centrifugação Bom pessoal, esta é o componente danificado vou abrir aqui para vocês com a chave Phillips tirar o barulho o problema é esta peça aqui, o barulho todo vem dela agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão trocar vamos desconectar a chave Phillips, retirar os parafusos tirar os três parafusos e puxar essa bomba, ela cria um desgaste na bucha interna olha 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 o movimento que ela faz o jogo lateral muita folga aí quando ela recebe energia ela imanta, a bobina imanta e esse rotor estator começa a bater um no outro ocasionando esse barulho olha a folga vamos abrir aqui para ver aquela bucha aquela bucha ali ela tem um desgaste e é lá no fundo a bucha lá do fundo desgaste muito grande aí só trocando o outro tem a maioria delas a bomba é fabricada na China esta aqui é Invensis mas a grande maioria é fabricada na China aí é só aplicar comprar uma outra bomba nacional mesmo e aplicar colocar os parafusos os parafusos apertar 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 novamente vamos zerar acionando agora a bomba é tão silenciosa que nem barulho faz bom pessoal a gente tem que avaliar a eletrobomba da seguinte maneira ela é composta pela parte mecânica que é aquela parte que a gente já viu que está com desgaste e pela parte elétrica que é a bobina para que a gente saiba se essa parte da bobina esteja boa a gente tem que medir com um multímetro na escala de 2k ohms essa bobina essa eletrobomba em específico ela tem que dar 95 ohms vamos medir aqui está dando 99 ohms o que acontece nessa escala aqui ela tem que dar 7% uma margem tanto para mais como para menos então nesse caso essa bobina está boa como já foi visto o problema dessa aqui é a parte mecânica neste caso a gente troca todo com todo o mecanismo ela completa um 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 outro um um Obrigado.